Atenção! 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 Deistar vai dominando, vai livrando cabeça e pescoço de vantagem. Guilho Fosse avança! Avança mais aberto que é o curragem! O Deistar tá brigando! Ele tem cabeça e pescoço de vantagem. Guilho Fosse procura uma passagem. Passou para a segunda. E o Guilho Fosse engrena por fora. Avança e tenta a primeira. Deistar e Guilho Fosse! Guilho Fosse vai livrando cabeça e pescoço lá por dentro. Deistar em segundo. Aqui por fora avança. Neto Ernesto tomou a terceira. Cruzam a faixa final. Vitória para Guilho Fosse. Vamos aguardar o placar.